Olá pessoal, voltamos então com o nosso livro do Gênesis, livro já amplamente comentado, essa já é a aula de número 79, estamos apenas no capítulo 27, são 50 capítulos, né? São 50 capítulos e falta muito ainda para a gente comentar, mas com esforço, dedicação e perseverança a gente chega lá. Então vou comentar daqui a pouquinho para vocês, mas aguarda um pouquinho. Bom, então já voltamos e não se esquece de fazer algum comentário, dar aquele like, se inscrever no canal, enfim. Tá bom? Então vamos lá. Nós paramos em concreto no versículo 45, já falamos do versículo 45 e tem só um pedacinho, que é o versículo 46, aqui no capítulo 27. Então, Gênesis 27, versículo 46. Rebeca disse a Isaac, Estou aborrecida com a vida por causa das filhas de Et. Se Jacó se casar com uma das filhas de Et, como estas, uma das jovens da terra, quem me importa a vida? Bom, e o texto vai continuar porque o capítulo 28 vai continuar, vai falar, vai explicar melhor isso que nós acabamos de ler, da indignação de Sara, de Rebeca, desculpa, manifestada ao seu esposo Isaac. Então, versículo 1 do capítulo 28. Isaac chamou Jacó, abençoou e lhe deu esta ordem. Não tomes uma mulher entre as filhas de Canaã, levanta-te, vai a Padarã, a casa de Batuel, o pai de tua mãe, e escolhe uma mulher de lá, entre as filhas de Labão, o irmão de tua mãe. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por que os antigos não gostavam de casar os seus filhos ou as suas filhas com pessoas que não fossem, de alguma maneira, da sua família? Bom, por dois motivos, praticamente. Um, para evitar a idolatria, porque os povos pagãos são idólatras, e eram idólatras, e Israel era o povo escolhido de Deus. Então, se alguns dos filhos de Israel ou algumas das filhas de Israel se casassem com o pagão, haveria o perigo de que esse pagão, no caso da mulher, ou esta pagã, no caso do homem, esses pagãos poderiam induzir os filhos de Israel a se entregar ao paganismo, à idolatria. De fato, Salomão, que era um homem muito sábio, quando ele se envolveu com mulheres pagãs, ele acabou na idolatria. Ou, por exemplo, a Jezabel também, que induziu o rei de Israel à idolatria, porque era uma pagã. Então, a igreja não, a comunidade de Israel sempre condenou os chamados casamentos mistos, de pessoas que não fossem da mesma religião que o povo de Israel. Esse é o primeiro motivo. Outro motivo, a questão da herança, porque os povos antigos, muitos deles eram nômades. Então, era preciso também levar tudo consigo quando saiam de um lugar. Então, levar as heranças, os gados em geral, as ovelhas. Então, era melhor andar, especialmente como são nômades, muitas vezes, eles acampam e depois passam o tempo ali e vão para outro lugar. Pois bem, com toda a manada de animais que eles levavam consigo também, era importante ter muitas pessoas que conduzissem esses animais e também que a herança ficasse entre família. Então, como vocês podem ver, a família protege a fé e protege também o dinheiro da família, digamos assim. Então, era muito importante isso para os povos antigos. Até hoje, não sei se vocês sabem, a igreja católica não gosta dos casamentos mistos. O que é um casamento misto? É o casamento de um católico com uma não católica. Isso, em geral, é o casamento misto. Ou de uma católica com um não católico. Então, isso se chama, chama-se casamento misto. Pode acontecer? Pode. A igreja gosta? Não. A igreja autoriza? Autoriza, né? Porque, afinal de contas, você não vai poder controlar isso, especialmente nos tempos atuais. Então, a igreja deixa, por exemplo, que um rapaz católico se case com uma moça, sei lá, protestante, ou judia, ou muçulmana, o que seja. Mas, antes do casamento, a igreja tem uma conversa com a parte não católica e faz com que a parte não católica prometa que vai deixar os filhos serem batizados na igreja católica e, portanto, que a parte católica tome de conta da educação religiosa das crianças, né? Além do mais, vai essa reunião entre a parte católica e a parte não católica é importante para garantir que a parte não católica não seja uma opressão para a parte católica no que se refere à vivência da fé. Quer dizer, algo disso que deixa a Rebeca indignada, né? Como é que o filho dela vai se casar com uma pessoa dessas terras pagãs ou desses povos pagãs e que não tem a fé de Israel se deixa uma mãe indignada no caso de Rebeca e a mesma coisa acontece com a igreja que é a nossa mãe ela fica indignada se coloca o casamento acima da fé não se pode colocar o casamento acima dos valores da fé católica a fé é o nosso maior presente por isso nós temos que guardar guardar a nossa fé com zelo com dedicação e não brincar com esse assunto por isso Isaac abençoa Jacob para que ele vá procurar uma mulher que seja da família sei lá uma prima segunda assim é isso, né? Que Deus te abençoe que ele te faça frutificar e multiplicar a fim de que tornes uma assembleia de povos que ele te conceda bem como a tua descendência a benção de Abraão a fim de que possuas a terra em que vives e que Deus deu a Abraão isso é muito interessante também quer dizer o que Deus prometeu a Abraão Deus prometeu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e prometeu uma terra na terra nós vemos já o símbolo a figura do céu porque os povos antigos também não tinham muito clara essa ideia de recompensa pós-morte então a recompensa ficava muitas vezes relacionada com os bens desta terra por isso também a gente sabe que a teologia da prosperidade por exemplo de muitos grupos protestantes é uma mentalidade bastante arcaica e materialista nos tempos de Abraão Isaac Jacó a típica recompensa do homem fiel a Deus são bens deste mundo são coisas materiais é terra é descendência e se está bem está mas não é tudo com o passar do tempo com o progresso da divina revelação nós sabemos que há bens maiores superiores como o céu a vida eterna a graça de Deus a glória de Deus tudo isso é superior a ter uma terrinha a ter uns filhos mas aqui no começo nessa mentalidade ainda arcaica estamos com Abraão Isaac Jacó essa turma que são os patriarcas pós-diluvianos nós temos então essa mentalidade de que Deus Deus está comigo eu estou com Deus e Ele vai me abençoar o que tipo de bênção uma bênção material uma bênção familiar como muitos grupos protestantes esqueceram desse desenvolvimento da divina revelação e do próprio desenvolvimento na fé e acabaram caindo nessas mesmas coisas antigas que serviram para um tempo para preparar para os bens melhores onde como diz Jesus que a traça não corrói tesouros que a traça não corrói mas que eles preferem dos bens materiais não é que não devamos ter bens materiais mas é que isso não é a recompensa da nossa vida então olhem só que aqui também nós temos a promessa da terra a terra é símbolo da vida eterna não é a vida eterna mas já prepara porque é um prêmio é uma recompensa então no sentido de recompensa o céu também pressuposta a graça de Deus não deixa de ser uma recompensa e depois também filhos porque através da paternidade o homem manifesta sua semelhança para com Deus como também através da filiação porque em Deus há pai e há filha e tudo isso acontece no Espírito Santo então também já manifesta de alguma maneira essa espiritualidade do ser humano e ao mesmo tempo manifesta que essa espiritualidade tende para uma vida eterna para o céu para o céu a vida eterna no céu bom então vamos continuar aqui Isaac despediu Jacó e este partiu para Padam Aram para a casa de Labão filho de Batuel o Arameu o irmão de Rebeca a mãe de Jacó e Esau muito bem então nós vamos nós vamos ver que daqui a pouco Jacó vai chegar a casa de Labão vai ter que trabalhar pelas filhas de Labão vamos ver também o crescimento da família de Jacó e com ele nós vamos ter muitos e a história de Jacó vai preencher muitos capítulos do livro do Gênesis e além do mais capítulos muito simpáticos e de vez em quando se vai inserir algo sobre sobre Esau que é o irmão de o irmão de de Jacó né muito bem então depois dessa dessa história de Abraão Isaac e Jacó depois dos três patriarcas vamos começar então Jacó teve doze filhos um dos quais se chama José e é um livro do Gênesis vai dedicar a partir do capítulo 37 até o 50 a descrever a história de José mas muito bem estamos aqui no momento em que Rebeca consegue convencer Isaac que ele deve sair para procurar uma esposa em lugar diferente que não naquelas terras pagãs e que sendo assim de fato Isaac obedece e vai ao encontro da sua futura esposa ou das suas futuras esposas bom então quem já conhece a Bíblia sabe do que eu estou falando quem não conhece tenha paciência vamos continuar aqui pescrutando as Sagradas Escrituras então o que a gente poderia aprender assim de bem prático para a nossa vida através dessa leitura bíblica e dessa explicação um o valor tão grande que tem a nossa fé católica assim como no povo de Israel o monoteísmo a confissão de único Deus tinha tanta importância que inclusive era melhor permanecer monoteísta e não casar-se com alguém do que casar-se com alguém com o perigo da fé monoteísta de Israel esse amor à fé sabendo que a fé vale inclusive mais do que a vida porque senão não se explicaria o papel os mártires da Santa Igreja e também aprender que nós somos pessoas abertas para a eternidade abertas para Deus e portanto Deus nosso Senhor Ele espera de nós uma correspondência cada vez maior à sua divina graça fique com Deus até a próxima aula se Ele assim o permitir a gente a próxima aula e a próxima aula